O armamento pesado apreendido pela polícia seria usado para executar rivais de uma facção criminosa do setor Cândida de Moraes, região noroeste da capital. Os suspeitos estavam bem preparados para um possível confronto com as vítimas. Eles usavam coletes à prova de balas, bloqueador de celular, e além de duas pistolas 9mm e do revólver calibre .38, estavam com uma espingarda calibre .12. Davi Nunes da Silva, com várias passagens pela justiça, e Wesley Aparecido da Silva, confessaram a intenção de matar os rivais. O indivíduo que estava no banco traseiro estava com um colete no corpo, várias munições, um aparelho de bloquear GPS e algemas descartáveis. Eles estavam prontos para cometer o crime ali naquele momento. Uma denúncia anônima feita para a polícia militar evitou que Davi Nunes e Wesley Aparecido cometessem o crime. As informações sobre a execução mobilizaram a equipe do operacional tático rodoviário, que conseguiu localizar os suspeitos na Geo 060 saída para Trindade, neste veículo que foi roubado em Brasília. Momentos antes da prisão, Davi Nunes teve a preocupação de quebrar o celular. Segundo a polícia, uma tentativa de destruir evidências criminosas. Ele quebrou o celular dele para apagar as imagens, possivelmente alguns vídeos que eles fazem quando estão cometendo os homicídios.